Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês algumas dicas sobre organização. E eu quero saber quem aqui é organizado, gente, por natureza. Eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, por isso eu estudei esse assunto, já estudo e continuo estudando na verdade. Porque eu estou sempre querendo melhorar um pouco mais e tentando também não voltar a ser uma pessoa desorganizada. Porque embora eu não seja organizada naturalmente, eu detesto desorganização. Não sei se vocês também são assim. Então eu preciso estar sempre tentando colocar em prática. E aí hoje, pessoal, as dicas que eu vou compartilhar, duas dicas com vocês, tá? Pra vocês se manterem organizadas. Vou deixar minha flora aqui. E vou compartilhar com vocês uma dica pra vocês, uma dica não, duas dicas pra vocês se manterem organizadas, tá? E aí, pessoal, antes de mais nada, né? É importante a gente dizer por quê, né? Por que a gente vai se manter organizado? Porque a organização, gente, ela nos ajuda a ter mais tempo, tá? Então a primeira coisa é que a organização ajuda a gente a ter mais tempo pra gente fazer o que é importante pra gente, tá? Então, gente, hoje em dia a gente tem muita atividade, né? Tanto na nossa vida pessoal, quanto profissional. Então hoje, pessoal, a gente tem muitas atividades e a gente precisa se organizar pra gente conseguir dar conta de tudo, tá? Então por isso eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de organização pra que vocês consigam fazer aquilo que é mais importante pra vocês. Sem deixar de fazer também as coisas que são menos importantes, né? Mas a gente gosta de fazer também, né? Como, por exemplo, as redes sociais que a gente gosta também de estar navegando, mas não são coisas que vão nos ajudar a atingir as nossas metas mais desejadas, nossos objetivos prioritários, tá? Com a organização a gente consegue dar conta de fazer tudo o que a gente precisa e mais um pouquinho. Por quê, gente? Porque a gente evita as distrações desnecessárias, se perder nessas distrações e por isso a gente consegue fazer mais coisas, tá? A gente gasta o tempo necessário em cada tarefa e consegue, assim, ser mais produtivo, tá? E aí a primeira dica, gente, que eu vou compartilhar com vocês é a questão das metas. Por que que é importante definir meta? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vale. Então às vezes você quer chegar nesse objetivo aqui, mas se você não tem isso bem traçado na sua mente, no papel, você não tem isso organizado, o que acontece é que você começa a vir pra cá e aí de repente você vai pro sentido totalmente oposto ao que você deseja pra sua vida, tá? Então por isso é importante a gente traçar as metas. Assim a gente mantém uma clareza, a gente tem mais clareza com relação aos nossos objetivos. Então por exemplo, você vai definir se esse mês, essa semana, esse ano você quer aumentar a sua renda. Digamos que você queira aumentar a sua renda. Você vai traçar essa meta, vai definir essa meta e vai traçar os planos, né? O plano ou os planos necessários pra você chegar nesse objetivo, tá? Então ter metas é importante também por isso, porque você consegue traçar melhor os planos que você precisa pra alcançar os seus objetivos. Isso torna os seus objetivos, as suas metas mais alcançáveis, tá? Então é importante a gente definir as nossas metas, tentando organizar melhor aqui o meu espaço. E a gente vai, depois de ter definido as metas, a gente vai correr atrás delas com os planos necessários, tá? É importante ter metas claras também, tá? Então você vai definir a meta e vai fazer isso da maneira mais clara possível, tá? Então, por exemplo, você quer, digamos que você quer se aperfeiçoar no crochê, numa técnica específica. Você vai definir qual vai ser essa técnica que você vai querer se especializar. Você vai definir o plano, vai traçar o plano pra isso. Então, você vai comprar um curso, vai fazer uma assinatura, você vai gastar o seu tempo atrás de conteúdo gratuito. Enfim, você vai definir ali todo o processo, todo o planejamento, o plano que você vai seguir em busca daquele objetivo principal, tá? Outra coisa que a gente vai fazer, gente, a gente vai usar ferramentas, tá? Então essa aqui é outra dica. A gente vai usar as ferramentas necessárias, isso aqui é uma engrenagem, tá, gente? É uma engrenagem. As ferramentas necessárias pra gente, pra facilitar a nossa vida, tá? Na definição de meta, na definição da própria organização, tá? E essas ferramentas, hoje em dia, a gente tem mais uma possibilidade. A gente tem ferramentas mais antigas, né? O famoso papel. E a gente tem também ferramentas digitais, como aplicativos. Hoje em dia existem muitos aplicativos, tá? Que a gente pode estar usando até mesmo no celular pra facilitar a nossa vida, tá? Então você vai usar essas ferramentas. Alguns aplicativos que eu gosto, né? Um aplicativo especificamente que eu tenho usado bastante é esse aqui, ó. Você vai pesquisar aí na sua loja de aplicativos, por esse aplicativozinho aqui, que é muito interessante, tá? Ele é muito bacana. Deixa eu ver se eu tenho ele nesse celular aqui, que eu mostro pra vocês. Não, gente, ele tá no meu outro celular, mas é um aplicativo que qualquer hora dessas eu mostro pra vocês. Mostro lá no Instagram, tá? Então já aproveita e já me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês. Esse aqui é o Instagram, tá? E esse aqui é o nosso perfil lá. Então você já me segue por lá. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha. E se inscreve no canal pra você ter mais acesso a conteúdos como esse daqui, tá, pessoal? Se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra você ser avisado, tá? Sempre que a gente tiver aqui um conteúdo novo, vocês serem avisados também. Tá ok? Então, pessoal, essas foram as dicas, tá, que eu compartilhei com vocês hoje aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma flor que eu tô confeccionando. Olha que linda, gente. Tô fazendo aqui uma experiência aqui com as folhas. Depois vocês vão ver aí o resultado. Tô com uma ideia aqui. Acho que vai ficar bacana. Mas depois eu compartilho com vocês, tá? Ainda tá em fase de teste, muito faz e desfaz até chegar aqui no ponto ideal, compartilhável, ensinável. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quer que eu faça mais conteúdo como esse daqui, deixa aí o seu comentário falando aí gostei, faz mais vezes, quero mais. Que assim eu vou saber que vocês querem mais conteúdo como esse aqui e vou me empenhar, me esforçar pra estar fazendo, tá? Se vocês não gostarem, não tiver muita gente assistindo, não tiver muito gostei, muito compartilhamento, aí não vai desempenhar bem e eu não vou trazer mais conteúdos assim pra vocês, tá? Então, se você gostou, deixa aí a sua forma gratuita de apoio, de demonstração que você gostou pra eu poder trazer mais conteúdo assim, tá? Então, por hoje, gente, eu vou me despedindo, vou ficar aqui nessa experiência que eu acredito que vai dar certo. E lembrando, gente, se vocês estão gostando aqui dessa flor, quiserem que eu traga o passo a passo, já vai deixando aí o like, porque a parte de agora, gente, eu já comentei com vocês no outro vídeo que eu só vou trazer conteúdo se vocês quiserem realmente, tá? Como que eu vou saber que vocês querem? Fazendo um desafio. Se vocês conseguirem cumprir o desafio, eu sei que vocês querem o passo a passo. E aí, eu trago pra vocês. Se não, se eu lançar o desafio e vocês não cumprirem, eu sei que vocês não querem fazer a peça e aí eu não vou trazer o passo a passo pra vocês, tá? Então, por isso, é importante que você se inscreva, ative as notificações pra você estar sempre ligado e participar das votações, dos desafios, pra você garantir aí o passo a passo as peças que vocês quiserem aprender comigo, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal, vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!